Oi pessoal, pessoal, hoje eu vim fazer esse vídeo para mostrar para vocês algumas plantas que chegou para mim lá da Laura, olha para vocês verem aí a situação, eu entrei em contato para comprar o lesmicida porque aqui está no período chuvoso e eu estava sem o lesmicida, então começou a chover você tem que ter o lesmicida pessoal, uma dica muito importante, para você ter sucesso no cultivo de suas orquídeas você precisa ter o lesmicida porque se não tiver fica difícil para combater os caramujos e as lesmas e esse daqui eu compro com Laura, eu sempre comprei com Laura né e eu gosto muito, ela é muito eficaz, aí para aproveitar o frete peguei essa litoralis, está vendo, ela é pré-adulta, paguei 30 reais nela, comprei essa pote free spirit com esse outro nome que eu não sei dizer, olha que gracinha, hoje demorou 15 dias para chegar aqui e olha a flor chegou intacta, quando ela mandou estava em botão, aí eu já fiz o replanto pessoal, porque já tem bastante vídeo né, eu abrindo caixas, então assim eu não vi necessidade, a caixa está até aqui do lado ó, lembrando que a Laura ela envia por essa transportadora aqui ó, já de logo, então comprei 4 tolunhas de 8 reais cada uma, elas vieram né, com um pouquinho de esfagno grudado, eu só fiz abrir o esfagno e amarrei no tronquinho e comprei essa outra aqui que já veio no cachepôzinho, é maiorzinha ela, ela é uma rosinha pintadinha, a coisa mais linda do mundo, ó, tá vendo, essa daqui no cachepô eu não tô lembrado o preço, mas eu acho que eu paguei, ah eu não sei, tinha um, dessa aqui eu não vou lembrar, eu sei que tinha um preço que era com o cachepô e sem o cachepô, mas ela acabou mandando para mim com o cachepô e eu amei né, olha aí, e de brinde ela me mandou essa daqui, essa gracinha, ó, tá até com cápsula de semente, é esse aqui ó, esse nome aqui eu não sei nem para onde vai, Locártia, alguma coisa assim, ela me falou que ela gosta de um pouquinho mais de umidade, então eu coloquei pedra embaixo, coloquei uma camada de esfagno e coloquei pedra em cima, num vasinho bem pequeno ó, tá vendo, porque a planta é pequena, então assim, o tamanho do vaso é muito importante para o tamanho da planta, coloquei esse palitinho para ajudar ela a ficar em pé, porque ela não estava querendo ficar em pé, igual fiz com essa aqui ó, passei o amarrilho, passei esse barbante, tá vendo, aqui tá leve, não tá prendendo, é só para estruturar a planta, então tá aí pessoal, um pequeno vídeo né, das minhas comprinhas, olha só o que é que o Metarex resultou, é, eu vou aproveitar e deixar o contato de Laura né, porque vocês sempre me perguntam né, o contato da pessoa que eu comprei, é, lembrando que Laura manda pela transportadora já de log, então vai ficar aqui embaixo pessoal, meu telefone, o telefone de Laura, se você tiver interesse em adquirir plantas de qualidade, tá aqui ó, certo, é, até o próximo vídeo pessoal, Laura muito obrigado, amei o cachepô, eu não estava esperando que viesse no cachepô, eu estava esperando que ela fosse tirar né, do cachepô e me mandar, mas quando eu abri que eu vi o cachepô, amei, certo, então tá aí, lembrando pessoal que Laura tem de tudo que você imaginar, relacionado ao cultivo de orquídeas, ela tem, desde das plantas, cachepô, é, defensivo, é, adubo, tudo, tudo, tudo que você imaginar, ela tem, certo, qualquer coisa que você tiver interesse, entre em contato com ela, que ela lhe passa todas as informações, até o próximo vídeo pessoal, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever se ainda não for inscrito, e é isso pessoal, só lembrando, o nome dessa madeira, que o pessoal gosta muito de saber, aqui na minha cidade, eu conheço ela como Pereiro, é uma madeira muito boa, rugosa, isso aqui as raízes grudas, que é uma beleza, eu uso bastante, essas madeiras aqui, eu encontro em roça, certo, olha aí, e a pote fria, eu plantei com o meu substrato, pedra, carvão, capo de telha, prendi ela bem, ó, que é muito importante a planta ficar firme, quando ela enraizar, a gente tira tudo isso, certo, porque no primeiro momento agora, a gente tem que deixar a planta firme, para ela se sentir segura, e assim ela enraizar, certo, qualquer dúvida, é só perguntar, pessoal, lembrando que tudo, né, fica no box de informação, meu Instagram, telefone de Laura, o meu telefone, tudo fica aí no box de informação, desculpa pessoal, se ficou algum barulho de vento, porque aqui, está num período chuvoso, né, o tempo fica nublado, fica ventando bastante, mas é isso, até o próximo vídeo pessoal, Laura, muito obrigado, amei, tá bom, tchau pessoal.